combinando. Pois é, tá vendo? Hoje não, e tem um monte de gente de preto. É uma simbiose. Isso é uma simbiose? Você já vai contar, né? Agora, esse assunto é um assunto muito legal e vocês vão se surpreender com os mitos e verdades que a gente preparou. As plaquinhas já estão aqui, segura essa de verdade e eu seguro essa de mito. Vamos soltar o primeiro? Vamos. Vamos colocar na tela então. Mito ou verdade? Olha lá. Probióticos também podem ser chamados de pré-bióticos. Mito ou verdade? A sua. Tá aqui? Mito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quais são essas coisas? O probiótico é todo aquele micro-organismo vivo que, dado uma quantidade correta, desenvolve um benefício para o hospedeiro. No caso, o homem pode ser também um animal, né? Isso também na medicina veterinária. E o prebiótico é um, vamos dizer assim, um alimento que você, dado para o hospedeiro, ele faz com que as suas próprias bactérias, elas se desenvolvam de modo satisfatório, né? Desenvolvendo o probiótico. Então, os dois são positivos? São positivos. Precisamos dos dois. Mas são diferentes. Certo. Vamos dizer assim, o prebiótico é o alimento do probiótico. Entendi. Sem o prebiótico, o probiótico não existiria, tá? Ele precisa se alimentar, né? As bactérias precisam de alimentação. E assim, aí tem os frutos do probiótico, né? Do prebiótico. Às vezes as pessoas, a gente vê hoje o fós, que é super bem vendido, né? O fós, a inulina. São prebióticos, não são digeríveis. Ou também, esses produtos, o tomate, cebola, existem vários prebióticos, né? As fibras, em geral, eles não são digeríveis, né? Então, assim, eles só entram no nosso organismo pra fazer essa fermentação, né? E fazer com que a nossa bactéria viva, a nossa flora, né? A nossa microbiota, que eu termo hoje correto sendo usado, fique melhor e tu tem um benefício com aquilo. Então, comer alimentos ricos em fibra, a gente tá ingerindo, de certa forma, prebióticos? De certa forma, sim. Mas, assim, também tem que cuidar o seguinte, que as fibras em excesso, elas também não são tão boas. Porque fibra parada, ela acaba criando um fungo dentro da gente. Tem gente que fala assim, ah, tem problema intestinal. Aí pega e se joga na salada, né? Se joga... Tá errado. Tem que ter equilíbrio. Tem que comer carboidrato, tem que comer gordura, tem que comer fibra. Tem que ser sempre uma simbiose, né? Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Perfeito. Então, assim, como que a gente sabe... Isso que eu acho importante, não se fala, ah, probiótico, né? Tipo, é aquele produtinho que a gente compra no mercado. É, aquele. Aí eu ia falar, aquele que a gente chacoja. Mas eu acho que é só aquilo ali. Não é isso. Na verdade, assim, um probiótico são várias bactérias. Assim, só pra gente ter uma noção. O corpo da gente tem tanta bactéria, é tanta bactéria, pra cada uma célula da gente existem 10 células de bactérias. Ou seja, até tá sendo estudado a Nature, que é uma revista super conceituada, tava falando que está sendo colocado que vai ser um próximo tecido humano, vai ser o tecido de bactérias. Nossa, colocando como algo assim... Sim, porque é tão mais profundo. O mundo acha hoje, tu fala de probiótico, tu acha assim, ah, é pra ir aos pés. E tá muito além disso. Hoje a gente usa probiótico pra tratamento de depressão, pra obesidade. Jura? Eu como farmacêutico, eu sempre assim, eu não consigo, eu não trabalho uma pessoa com probiótico, com obesidade, sem antes cuidar essa microbiota, a flora intestinal dela. Não tem como emagrecer se você... Não tem. Se você não absorver bem os nutrientes, como é que você vai emagrecer? É verdade. Vamos colocar um vídeo, a gente vai dividir a tela, vamos colocar, enfim, pra vocês acompanharem, que ele ilustra um pouco isso. Então, eu queria que você contasse como é que isso funciona. O vídeo vai mostrar, a gente ingere esses probióticos. É, desde o nascimento, né? Por isso que a gente fala que o colostro, né? O leite materno é tão importante que a criança, desde o nascimento, é o primeiro contato que ela já tem com bactéria. E tá quase comprovado, aliás, também foi uma pesquisa que foi realizada, que quase toda criança que nasce por cesárea tende a ser obesa. A probabilidade de ela ter obesidade é muito maior do que a criança que nasceu de parto normal. Por quê? A única ligação, tá em estudo, mas a única ligação ainda que é comprovada é a questão dos lactobacillus e dos bifidobacterium, né? Que são passados através... Que ela recebe na passagem do parto normal. Que ela recebe na passagem do parto. Começa no parto, na primeira contato que a criança tem com bactéria, já é na mucosa. E é tão doido a gente pensar assim, porque a gente não fala. Mas, tu fala, mas o que tem a ver a minha comida com depressão, meu probiótico, meu organismo... Com gordura, com gordura, tudo. A gente tem um sistema que a gente chama de sistema malte, que ninguém fala. Esse sistema é um sistema de vascularização, um sistema de mucosa do nosso corpo. E através do sistema, tu distribui toda a tua... toda a tua microbiota, ela fica... ela passa. Tipo, as bactérias, elas são divididas. E a gente produz uma imunoglobulina IGA, secretora, que é a imunidade. É o maior... eu acho assim, que o maior benefício do probiótico é a imunidade. Olha só. A gente acha assim... e falam errado. As pessoas falam, ah, eu vou tomar probiótico, porque eu vou tomar probiótico e ele vai matar a minha... A minha bactéria ruim, não é assim. Tu acha que um vidrinho que tu tome, ou seja, um sachê, uma cápsula, vai matar trilhões de bactérias que tu tem? Não é isso. O que ela vai fazer é melhorar a tua atividade na tua mucosa, na tua absorção e tal. Tu vai melhorar a tua imunidade e aí é tua imunidade que vai trabalhar contra as tuas bactérias. Entendi. Então, esse é um erro que todo mundo fala. E a gente já vai contar como você deve utilizar, então, esses probióticos, qual a frequência que você deve ingerir. Mas antes, perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Perguntinha do Henrique. Obrigada, Henrique. Probióticos em cápsulas têm um bom efeito. Excelente pergunta, porque daí você vai responder, então, a perguntinha do Henrique. E daqui a pouco a gente coloca mais um mito à verdade. Ele quer saber, então, a respeito da forma como se apresentam esses probióticos. A gente encontra em cápsulas, em pó, sachezinho, enfim, comprimido. E aí? Assim, na verdade, a cápsula, o problema é que quando, até ela passar todo o tubo digestivo, quando ela for, ela tem uma gastroresistência. Então, quando ela for liberada, aquele probiótico, ele acaba colonizando só aquela porção. Então, assim, tu não consegue, tu vai conseguir atingir mais 20 centímetros daquela tua, de microbiota, entendeu? Tu não vai conseguir estar atingindo todo o intestino. Então, o melhor é... Já o sachê tem conveniente também. Assim, o sachê, o melhor, é que tu consegue fazer uma distribuição ao longo do teu trato. E uma das características pra ser probiótico, ele tem que garantir que vai funcionar no intestino. Tanto que um dos lactobacilos, que é o bulgáricos, que é super comentado, nem mais é reconhecido como probiótico, porque ele só trabalha até o estômago. Não, ele tem que garantir lá no intestino. Entendi. Então, assim, o problema é que tu não deve tomar, por causa das enzimas do nosso corpo, acaba atingindo muito... Tu acaba afetando. Então, certo, quando tomar em sachê, é tu dividir em pelo menos duas vezes, assim, tipo uma hora e meia longe das refeições. Duas vezes ao dia, longe das refeições. Sempre longe? Longe, tá? Ou pela manhã, ou à noite. E cápsula, aí não tem horário. Pode tomar qualquer horário. Só que a cápsula é mais prática, né? Eu tomo cápsula. Só que todo dia tem que ingerir todo dia? Depende, Carol. As pessoas acham assim, eu vou tomar probiótico. Depende do probiótico que tu vai tomar. As pessoas acham que qualquer probiótico funciona. Pode ser que tu esteja tomando um probiótico que, pro teu intestino, ele não seja um probiótico, que ele vai funcionar mal pra ti. Como é que nós vamos saber? Então, felizmente, geralmente a gente dá o probiótico pra pessoas, assim, é super comum, né? Tipo, a criança, sei lá, a mãe, tomou antibiótico, tu acabou tendo desinteria e tal. A sorte é que, assim, as bactérias, quando tu tá dando um medicamento, elas têm uma... a gente chama de... são grã-positivas. Elas têm uma camada membrana que é muito fina, muito pequena. Tá. O probiótico também. A maioria dos probióticos também. Só que tem probióticos grã-positivos e grã-negativos. Mais resistentes e menos resistentes. E a gente não tem como saber disso. A sorte é que no Brasil, é quase... agora entrou mais, mas até o momento só existe grã-positivos. Os lactobacilos em geral, o casei, o acidófilos, esses são grã-positivos. Se tu der um lactobacilos, tu vai tomar um medicamento, né? Um antibiótico. Um antibiótico. Tu acabou com todos os seus grãos, tua flora intestinal negativa. Tá, tu tem aquela diarreia que não acaba mais. Aí tu dá mais positivo pra pessoa, vamos dizer assim, né? Tu tá dando errado. Vai ter mais diarreia. Vai ter mais diarreia. Vai ter uma disbiose, que a gente chama. Entendi. Então, assim, tu tem que ter orientação de um farmacêutico. Não é, eu acho errado vender probiótico em farmácia sem consultar, porque tu pode piorar o caso, entendeu? Hoje tá se usando probiótico pra câncer, pra depressão. Então, como eu disse, essa questão da mucosa, tu acaba distribuindo todo o sistema imune, né? A melhor qualidade, eu uso o probiótico muito pra colesterol. E é maravilhoso a resposta que a gente tem. Que interessante. Então, assim, claro, a gente, em tudo, a gente precisa de uma orientação de quem entende, daquilo pra indicar, inclusive marca, ou eu imagino que também a gente possa manipular. É manipulado. E pra ter o resultado que a gente espera. Mas vamos colocar o próximo mito ou verdade, só pra vocês entenderem por que a gente vai se surpreender. Olha lá. Mito ou verdade? As bactérias cumprem papéis importantes na saúde do indivíduo? Então, aquela história que você falou. Se a microbiota não tiver... É mito ou verdade? Primeiro. Total. Isso é verdade? A gente é quase uma bactéria, né? Eu até, eu achei, eu tava lendo, estudando um artigo e fala assim, né? Se pra cada uma célula humana, né? A gente tem 10 de bactéria. Quem que manda na... É a gente que manda na bactéria? Será que não são as bactérias que mandam o organismo da gente? Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa muito nova ainda. É um campo muito novo, assim, muito grande a ser explorado, né? Eu tô fascinado com probiótico. Então, mas você acha que muda a imunidade da pessoa? Total, total. Mas se a gente não pode ingerir todo dia, como é que a gente vai prevenir aí? Se você tem uma qualidade, tua flora intestinal é benéfica, então tem necessidade, tá? Quando é que a gente sabe que a gente precisa, né? Isso, quando é que a gente sabe que a gente precisa? Quando a gente... Ó, agora o pessoal vai estudar, mas assim, gases... Pode falar, pode falar abertamente. Gases, fétidos. Tu não tá com um microbiota legal. Se teus gases não são muito fedorentos... Adora. Pode ser que não esteja afetado, tá? Fezes. Tem gente que acha, assim, que as fezes... Ah, minha feze tá boiando, né? É bonitinha. Tá errado. As fezes têm que abaixar. Se ela tá boiando... Ah, eu ia te perguntar a respeito disso, porque muda, né? É, muda. Se ela tá boiando, é que ela tá com excesso de oxigenação. Então, assim, ela tá com excesso de gordura. Então, a microbiota não está legal. Então, as fezes precisam afundar. E aí que vem o erro, que a pessoa acha que a questão das... É assim, tu... Ah, eu vou tomar por causa das fezes, que eu tô com o intestino constipado. Não é esse o objetivo. O objetivo é bem maior. Mas com as... Tu começa a perceber pelos gases, né? Pela pele. Eu, quando chega a paciente, eu já olho pra cara, assim, já... Hum, tá precisando. Tá precisando. Não, por causa dos gases, graças a Deus, né? Entendi, entendi. Mas enquanto a gente tá aqui no estúdio, por exemplo, é ser humano. Vários aqui já putrefaram, né? Então, é da nossa... Mas então, só pra gente... Olha, diretor, ele tem que voltar, né? Já olha muito bom. Mas, ó... Seguinte, pra gente fechar esse assunto, o pessoal de casa entender... Tô falando até... Tá com flatulência. A pessoa está com flatulência. Significa que ela precisa entrar com probiótico. Precisa. Sendo muito fedido ou não... Tem gente que acha... Eu acho um absurdo, né? Que as pessoas falam assim, né? Sei lá, tipo, a gente escuta... Ai, meu vizinho faz cocô muito fedorento, né? Tipo... Ai, não, mas o meu cocô é fedorento. Não é teu cocô fedorento, é tua flora que não está boa. Entendi. Esse lance do odor aí, do cheiro, também é algo pra gente observar. Regula tua flora. Depois tu pensa no resto. E eu só posso te agradecer. A gente sempre interessa... Com um sorriso dele, que ele é muito divertido. Sempre, sempre você consegue colocar a diversão. Mas não era a forma de aprender, né, Carol? Mas falta logo. Adoro você. Você segue ele lá, arroba Tejardeando. Tejardeando. No Insta. E no blog também, Tejardeando. Tejardeando.com. É no Insta, tá como Jamar Tejada. Ah, é verdade. No Insta é arroba Jamar Tejada, com J, tudo junto. E o site, Tejardeando.com.br. Farmacêutico, homeopata e divertidíssimo, Jamar Tejada. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Gente, beijo pra vocês. Um super feriado. A gente volta segundo ao vivo. Mas amanhã, programa inédito. Tô te esperando. Beijo.